Música Olha, espacito devagarinho, hoje começando o programa Marcelo Stork, aqui da solenidade de entrega do prêmio Anglo Pesquisas. As personalidades, os empresários e empresas de Porto União da Vitória que obtiveram destaque segundo pesquisa de opinião pública comercial. Vocês vão saber o que é essa pesquisa comercial no programa de hoje. Um programa que inclusive traz o espaço particular nosso aqui, em que o programa Marcelo Stork, nessa pesquisa, foi considerado com 59% o programa destaque do ano na TV Aberta Regional. Eu agradeço a cada um que lembrou desse espaço aqui e também este colunista, este jornalista como colunista social. Obrigado. No caso do programa, eu quero agradecer de modo especial o pessoal da Agência 2, que é quem produz esse espaço cultural. Um abraço de modo muito carinhoso ao Roger Ferreira, meu cinegrafista, editor, e a Fabíola Stork, minha irmã, que coordena as entrevistas, né? De modo muito especial dentro da agência. E hoje, um modo muito mais carinhoso, uma satisfação enorme, reencontrar o amigo Alfredo Correia aqui, como meu parceiro de jornalismo, colega aí que está junto com a gente, gravando aí essa edição, que já vai começar. Um instantinho só, estaremos de volta. Um instantinho só, estaremos de volta. Olha, André Venturin, ele é coordenador de um projeto fantástico, que inclusive tem a ver com o prêmio que o Colégio Santos José veio aqui buscar. Não é o basquete dessa vez, viu, Cordovan? Mas é a nossa escola que foi destaque, aí segundo a pesquisa da Anglo, em relação a esse projeto que você coordena, que é o projeto bilíngue, né? Isso é uma tendência mundial, presente em Porto Néu, é isso? Sim, com certeza. Eu acho que uma palavra que define o colégio é atualidade e nós estamos atentos às necessidades do jovem hoje em dia. Então, ser bilíngue é uma necessidade do mundo contemporâneo, com certeza. E a direção tem investido muito nisso, professores fluentes e a gente vê um resultado positivo porque as crianças, a pré-escola na verdade é o berço do projeto, entende? As crianças, elas estão expondo a língua inglesa de uma maneira natural, sabe? Porque elas recebem esse insumo linguístico de uma maneira divertida, dinâmica, através de brincadeiras com as professoras e isso começa a aflorar de uma maneira muito natural. Então, nós estamos muito felizes de ver essa afinidade que elas têm com a língua inglesa. Ora, só para te informar, talvez o São José não tenha feito essa pesquisa de um feedback disso, mas influi até na nossa casa, porque eu sou muito disso, que a escola é uma extensão da nossa casa e vice-versa. A educação continua lá e eu tenho o prazer de ter a Clara Maria como uma das alunas da pré-escola e volta e meia ela põe a gente na saia justa com o inglês e ela só tem 4 anos. Mas isso mexe com a casa, ela acaba motivando os pais a voltar a estudar o inglês, né? Sim, perfeito. E nós ficamos muito felizes em ouvir isso porque é realmente de uma maneira natural, para que eles realmente gostem do idioma. Sobretudo, gostar. E, obviamente, que nós não prometemos a ninguém, ah, o teu filho vai falar inglês daqui a um ano, entende? É um projeto, é uma longa história. Começa na pré-escola e termina no Fundamental 2, sendo aprovado nos testes internacionais de Cambridge. Inclusive, recentemente a gente teve um número muito expressivo de candidatos passando com distinção, passando com mérito nessas provas que são reconhecidas por mais de 10 mil instituições no mundo todo. Então, isso que você dividiu comigo é apenas o início, entendeu? A tua filha com certeza vai colher ainda bons frutos aí pela frente. Olha só, então, a sorte nossa aqui, porque além do São José como apoiador desse espaço cultural aqui da TV Mil, nós temos o Supermercado dos Glórias. E o meu irmão Fábio e a Cláudia tem no Gustavo e na Gabi os filhos com mais idade que já estão saindo da escola justamente com isso que você acaba de me falar. As notas deles nos testes, inclusive agora em Curitiba, foram sim realmente excelentes e condicionando-os a poder alçar voos maiores. Para fechar o nosso bate-papo, André, o que que poderia deixar aqui para quem está no sofá de orientação em relação aos pais e filhos, temos o filho começando a falar inglês em relação àquilo mesmo que eu acabei de citar, que o pai tem que se mexer um pouco para voltar a falar. O que que pode ser feito para melhorar esse ambiente? Bom, a nossa concepção é a seguinte, quanto mais exposição à língua inglesa, melhor. Então, nós temos uma carga horária diferenciada, nós temos quatro aulas de inglês por semana e nós temos um projeto de divisão de turmas para não ter um número muito grande e poder dar maior atenção para o aluno, entende? Além da carga horária normal, nós temos também um laboratório de línguas que dá um suporte extra para empoderar o aluno, entende? Para que ele se sinta mais confiável. A questão chave é, de fato, a exposição à língua. Quem faz intercâmbio sabe que volta com bastante bagagem cultural, linguística. Então, isso é muito positivo, a exposição. Então, o colégio oferece bons professores, uma boa... uma grade curricular muito interessante. Eu acho que isso tudo soma. E para nós, o aluno ingressar no ensino médio com essas certificações, isso é um motivo de orgulho, né? Porque eles já têm a oportunidade de construir um currículo no Ensino Fundamental 2. Então, eu acho que a questão é essa, é você se expor ao idioma e abraçar as oportunidades, fazer testes internacionais e, enfim, agarrar as oportunidades. Com certeza, né? Sem vergonha nenhuma. E tentar falar. Olha, por falar em falar, sábado no São José tem o Bradworth com repolho azedo, né? Procrute, uma promoção dos pais, dos professores. A escola é viva por isso também, né? Então, aí, neste sábado, 11 de novembro, meu aniversário, né? Nós teremos... Oi, 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 oi. Opa, então meus parabéns aqui para você na gravação e para mim, né? Na reprise já. E também destaco aqui, aproveitando a presença do André, que também neste sábado, 11 de novembro, nós teremos um outro grande evento aqui no município, que é a Motocada contra o Câncer, que é uma atividade liderada pela WDD, que também apoia este espaço cultural aqui. Convidamos todos os motociclistas para que às 10h30 estejam lá na Casa Bebel, vamos dar uma volta em moto, paramos comer um pão com chucruta e brado e vursos no São José e voltamos lá para ouvir a Monshine, que é do Rafa Damasceno, a banda de rock deles, a PXK também, do Gionei, que vão estar lá todos tocando ao vivo ali na Praça Ercílio Luz, na 15 de novembro. Bom, obrigado, parabéns pelo aniversário, parabéns pelo título ao São José e parabéns principalmente e obrigado pelo ensinamento aos nossos filhos. Gina, é um prazer para nós, tá? Obrigado pela confiança. Estou com o Ademir Fernandes, que é diretor aqui da Anglo Pesquisas e Eventos, promotora da pesquisa que traz os premiados aqui e do evento no American Grill. Quem é hoje essa empresa chamada Anglo Pesquisa de tamanha tradição, como ela está? Ela está bem, cada vez melhor, cada vez mais sucesso, né? Você pode ver, 19 anos na cidade de União da Vitória e Porto União, com tanta gente maravilhosa, trazendo uma noite de glamour. Então a gente fica muito feliz, Anglo Pesquisa cada vez crescendo mais. Certo, agora, preciso fazer essa pergunta, porque represento todos os premiados aqui nesse momento. Você bem falou no início do evento, na sua fala, no seu discurso, sobre as características especiais que garantem aquele que recebe um certificado, um título da Anglo, a validade. É uma empresa reconhecida por órgãos federais, inclusive. Exatamente, nós temos o estatístico e também o Conselho Regional e o Conselho Federal, né? Para avaliar esse trabalho. Quando foi feito esse trabalho aqui em 1911? Esse trabalho foi feito mês passado. Dia 11? Dia 11 é o dia 15, se eu não me engano, do mês passado, com 450 questionários comerciais, onde o comerciante escolheu qual que ele tinha preferência de qualidade, trabalho, desenvolvimento e simpatia de um ano para o outro. Agora você também falou 19 anos em União da Vitória, mas 19 anos fazendo os eventos, promovendo esse congraçamento, né? É até bacana, porque um cumprimenta o outro, parabéns, parabéns para você também, né? E isso motiva mesmo os profissionais, com certeza. Mas ela está agora fisicamente com sede aqui em União da Vitória? Aqui em União da Vitória, na Avenida Bento Munoz da Rocha, número 3771. Olha só. Bom, em relação ainda à enquete, quais os elementos técnicos que nós poderíamos destacar dessa pesquisa? Quais são as metodologias, melhor dizendo, dessa pesquisa? A metodologia é com questionário comercial, só entre comércios. Ela não pode ser feita em rua, em casas, interiores, bairros, né? O estatístico, ele estabelece que o prêmio de qualidade profissional e empresarial tem que ser entre comércios. Diferente do que uma pesquisa política e administrativa, que seria bairros e interiores. Então daí algumas pessoas falaram, olha, nunca respondi a essa pesquisa, porque na verdade isso é indiriz... Comercial, só na área central da cidade. Certo. E aí a questão também que deve se destacar, e que nós estamos fazendo isso aqui, também pelo meu programa, que foi... Agradeço aí os 59%, até gostaria de saber isso também, e explicar aqui, que é da TV aberta regional, é isso? Exatamente. A gente fica feliz mais uma vez vocês receberem os prêmios de qualidade. É muito bom, né? Certo. E aí, a pergunta que não quer calar é exatamente essa. Então em relação à pesquisa ainda, à metodologia, se esses nomes, por exemplo, o meu, que foi como colunista, que foi como este programa, ele é indicado ou é uma citação voluntária? Ela não é induzida, não tem nome. Não, é só colunista, a pessoa vê qual que ela tem preferência. Entendeu? Então, digamos, supermercado, não tem nome nenhum. A pessoa que vai escolher o qual que ela tem preferência. Olha, a preferência aqui hoje é a gente continuar curtindo essa festa. Fiquei super feliz que eu vi o Christopher. O Christopher é meu filho, tá aí dois anos e oito meses fazendo a festa aí no meio. Fiquei super feliz em ver esse crescimento, porque das outras vezes que aqui estive, né, jornalisticamente e recebendo também a premiação, porque eu reforço o agradecimento, a gente vê a luta de vocês aí. E pelo que eu quero deixar aqui à disposição sempre a câmera e o microfone do programa Marcelo Stork, da TV Mil, independente de premiação ou não, para o trabalho de vocês, que sejam bem-vindos aqui à União da Vitória, assim nosso município cresce. Deixamos também aqui um abraço em nome da direção já a vocês, pelo apoio e pelo trabalho que vocês tenham desenvolvido aqui na cidade. Um abração. Olha, até que enfim, né, até então tínhamos os homens aqui no meu programa. A Valesca Euric chegou aqui para embelezar o nosso espaço cultural e também o espaço que hoje eu tive a felicidade de entrevistar três autões. A Valesca é mais uma, né, já vou começar perguntando qual a tua estatura. Eu tenho 1,78. Ah, mas então tá usando salto ou 20? É, um salto de 10, então tô com quase 1,90. Olha só, é, eu tenho 1,86, né, e ela está mais alta que eu, que inclusive com essa coroa. Vamos falar das coroas. Qual é o teu currículo? Porque eu vi que começa lá em 2013. É, na verdade, meu currículo começa desde quando eu era criança, né, então acho que desde 99. 99 é minha primeira coroa, é minha primeira faixa. Então eu fiquei um tempo sem participar em concurso e em 2013 eu voltei, representando a minha cidade natal, que é Palmeira, e fiquei, conquistei o segundo lugar. Fui vice-miss Paraná em 2013. Aí eu viajei já pra China, já representei o nosso país, já viajei pro Uruguai há dois anos atrás, conquistei o terceiro lugar representando o nosso país. Miss Rainha das Praias do Brasil, já participei de Musa do Verão Paranaense, então tem alguns títulos, eu tenho aproximadamente 15 títulos de beleza. Legal, merecido, parabéns. Deixa eu falar agora sobre o aspecto social. Em tempos de WhatsApp, Facebook, internet, os eventos de Misses, eles ainda cativam ou é uma necessidade, cada vez que vai fazer, ter que convencer as candidatas, olha, vamos lá, porque é legal, ou ainda é uma coisa voluntária, a sua opinião? Eu acho que pela procura das meninas ainda é muito procurado, eu acho que ainda é sonho de muita menina, né? O que acaba acontecendo é que a população às vezes não conhece muito, não tem essa vontade, talvez, muitas vezes de conhecer o concurso, mas pelas meninas é muito procurado ainda, até porque tem muitos concursos ainda de beleza, né? No ocidente, no oriente, então são concursos populares em cada região. Então, tem muito concurso, tem muita empresa ainda que ainda fica realizando o sonho de muitas meninas. Então, o conselho para aquela menina lá, que começa com esse desejo, de repente, né? Até tendo uma profissão depois de modelo, né? Por meio dessa participação. Essas festas do interior da igreja ou qualquer município, a rainha da festa tal, isso tem validade também? Com certeza. Eu acabo sendo, por ser uma cidade pequena, eu acabo sendo muito visada pelas meninas e elas vêm e falam comigo e falam que, ai, meu sonho é ser que nem você, você é muito linda e, nossa, assim, para mim é um prazer, né, escutar isso e, só que eu sempre falo que a gente tem que ter o pé no chão, né? Não adianta você sonhar com uma coisa que, às vezes, muitas vezes, não é aquilo para a nossa vida. A gente tem que saber que Deus dá um destino para a gente, um caminho e, se for da vontade dele, vai ser. Se não, a gente tem que seguir o nosso caminho e tem que ser feliz. Para você poder seguir o teu caminho, eu sei que você volta para a Onda Grossa, que é onde você reside hoje, né? Como é esse caminho hoje? Qual é a tua atividade, meu irmão? Correria, você está aqui, hoje a mãe vai estar. Como é que é essa agenda? É, mais ou menos. Eu ainda estou, daqui três semanas estou me formando em Educação Física, já trabalho na área faz muitos anos, então eu trabalho com isso, trabalho como maquiadora, então a minha vida é bem corrida, mas a gente dá um jeito para tudo. Isso é a minha paixão, fazer isso, trabalhar em evento, trabalhar como Miss, levar essa imagem como Miss, é uma honra para mim, então eu vou sempre dar um jeitinho de ter um tempinho para fazer isso. Fazia tempo que eu não recebia uma Miss no meu espaço cultural aqui na TV Mil, que é a TV Cultura, nós repetimos no canal 10 VHF em São Mateus do Sul, né? Mas o apresentador nato ou iniciante, melhor dizendo, ele sempre faz essa pergunta, bordão para as Misses, para encerrar, e eu vou fazer por quase tempo. Aquele cara de 12 metros de altura com os braços mais largos, é seu namorado? É, é meu marido. Teu marido, aquela pergunta que ele quer parar, você está namorando, você é casado, é teu marido? Já sim, na verdade já parei de concorrer agora os concursos, meu último concurso foi em junho, Miss Paraná Latina, que eu conquistei o terceiro lugar, e esse eu encerrei a minha carreira. Marido de Misses tem que ter aquele tamanho lá mesmo, senão não tem outro jeito, né? Olha, Valência, que obrigado pela presença e meu programa, tá? Parabéns aí, e foi um prazer conhecê-lo. Eu que agradeço a todos vocês pelo carinho e pela recepção, é um prazer aqui estar com vocês. Já estou ao lado do prefeito Santinho Roveda, aliás, até que enfim, né? Porque faz 11, 12 anos que eu estou aqui na TV Mil, é a primeira vez que o Santinho vem ao meu programa, demorou, viu Santinho? Mas seja bem-vindo ao espaço cultural aqui da TV Mil, e principalmente no momento em que você, além de convidado do evento, vem aqui para receber um destaque como político do ano, com 59% de aprovação da pesquisa Anglo Pesquisas. O que se refere a isso? A nossa gestão tem o compromisso de trabalhar como empregado, realmente, da população, se colocar à disposição, colocar os problemas na mesa, estar sempre debatendo em todos os projetos, em todas as nossas decisões, a gente tenta fazer o máximo de audiência pública, estar conversando com os empresários, com os empreendedores, com os trabalhadores. Eu não sou um prefeito de gabinete, eu gosto de estar na rua, eu gosto de estar nos bairros, gosto de estar no interior, eu vou onde quase nenhum prefeito foi e eu tento ir. Esses dias atrás eu até estava no topo da Serra da Esperança, aí era acho que umas 11h30, 11h40 da manhã, e estava totalmente fechada de serração a serra, e nós chegamos na última casa, fronteira com Paulo Frontin. E eu bati lá naquela casa e conheci um senhor lá, ele e a esposa dele, me acolheram, não me conheceram na hora, porque eu cheguei sozinho e tinha a nossa equipe que estava lá fora para ver a respeito do transporte escolar. E foi muito agradável, me receberam com uma receptividade fantástica, almocei junto com eles, comi uma linguiça, um torresmo, um arroz, um feijão, sentamos, batemos um papo, e acho que é dessa maneira que a gente tem que trabalhar na política hoje em dia, com a maneira mais simples possível, sem inventar, sem tentar ser o que não é, principalmente, sem tentar não prometer nada que não tenha possibilidade real de execução. E é dessa maneira que até nos grandes, grandiosíssimos projetos que nós temos para a União da Vitória, eles têm uma base de pessoas competentes, técnicas, já foram e voltaram várias e várias vezes para os órgãos de execução, como, por exemplo, a ponte, o contorno do Iguaçu, que ainda não está iniciado o processo, estamos no embrião ainda, mas outros grandes projetos que a gente leva adiante, vai mostrando para a população, sempre no momento que ele está para sair. Nada de ficar falando, eu vou trazer, eu vou buscar, eu vou fazer, eu estou fazendo, eu fiz, está para ser executado. É dessa maneira que a população vem confiando a cada dia mais na administração Santinho Roveda, Bachir Abbas, para a gente é um orgulho, mas um orgulho por ser filho de União da Vitória, eu que nasci, nós estamos hoje aqui no American Grill, eu nasci aqui do lado, no Hospital Regional, hoje São Camilo, então dos cinco irmãos eu fui o único que nasci em União da Vitória, o resto nasceu no São Brás, em Porto União, mas para mim realmente é um prazer estar à frente de União da Vitória, na prefeitura, trabalhando junto com a sociedade, porque é a minha terra, eu tenho orgulho e o principal, eu passei um tempo realmente longe de União da Vitória, como metade da cidade fez, alguns foram estudar em Curitiba, outros em Blumenau, Balneário Camboriú, Florianópolis, Ponta Grossa, Guarapuava, hoje nós somos uma fortaleza em educação universitária, somos reconhecidos, temos quase mais 7 mil alunos em Porto União da Vitória e é um momento diferente. Eu sempre observei de maneira muito crítica, até porque o meu pai já foi político, teve essa oportunidade, contribuiu muito com a União da Vitória, mas a União da Vitória é sim a terra da oportunidade, é sim uma cidade empreendedora, nós temos aqui vários bons exemplos de empresários, nós temos Pormade, temos de Senha, temos em Brasil, temos a Evo, temos empresas de tecnologia já inseridas, trabalhando, tendo reconhecimento do Estado, do Brasil, e nós temos que cada vez mais confiarmos no nosso taco. O que eu mais criticava, olhando não só os governantes, mas a União da Vitória, realmente, é a nossa autoestima tem que voltar a crescer, a demonstrar nossas habilidades, nossas competências. Nós temos um povo aqui, muito trabalhador, muito criativo, que sabe onde quer chegar, mas se ele vai ficar levando pancada, pancada, desânimo, desmotivação. Então, a gente tem que estar bem, tem que estar de cabeça erguida, para fazer com que todo mundo consiga ir para frente, caminhar. Ah, com certeza. E olha, eu trago um off aqui, que eu tive com o Fábio Campana, que é um dos jornalistas mais conceituados do Paraná, e semana passada nós falamos justamente de um dado que talvez o Santinho nem saiba, mas que hoje, no meio jornalístico do Estado do Paraná, a União da Vitória é um dos municípios mais citados em termos de gestão pública, pelo que eu quero te comunicar, se você já não chegou ao seu gabinete. Dito isso, que comprova as suas palavras anteriores, eu queria saber, seria muito deselegante da minha parte ter feito essa pergunta, embora eu nunca tenha tido a oportunidade aqui na TV de falar com o Santinho antes, no início do seu mandato, qual seria o seu maior desafio? Você não experimentou, não estava lá na cadeira ainda hoje, nós estamos quase no final do primeiro ano do seu mandato. Você já consegue vislumbrar diferente certas situações? Você já consegue também desenhar e explicar para nós aqui qual é o maior desafio da sua gestão? Bom, em se tratando, eu vim do setor privado, eu sou muito mais empresário do que prefeito. Isso, se for colocar o Santinho em 100%, você é empresário ou prefeito? Eu sou 99% empresário, 1% prefeito. Para quem vem da gestão privada, vim para a gestão pública, é realmente um choque, principalmente pela morosidade. Nós temos uma demora absurda para comprar uma caneta, demora 4 meses. Então, tem o processo de edital, de licitação, orçamentos, aí passa o tempo da licitação, uma empresa vem com impugnação, demora mais 120 dias. É realmente uma situação que vai dando nos nervos. E a solução para isso que nós estamos encontrando dentro da prefeitura são parcerias. Nós percebemos que o setor privado, empresas que gostam de ajudar e querem que as coisas andem mais rápido, vem com parceiras. Por exemplo, fizemos duas parcerias que eu quero destacar agora de maneira rápida. com a Evo, que é uma empresa que faz utensílios domésticos, aqui em União da Vitória. Fez uma doação muito grande de materiais para uma escola no bairro São Gabriel e para uma creche no Lagoa Dourada. Eu acho que é esse tipo de postura, de atitude que nós esperamos aí que cada vez mais aconteça. E outra, muito importante, que o Cristo não era lavado há mais de oito anos. E o orçamento feito com algumas empresas foi de R$ 70 mil. Nós, dentro da prefeitura, não brincamos com o dinheiro das pessoas, o dinheiro da cidade, com os cofres públicos. A gente foi atrás de parceria, fomos atrás da melhor, que é o que eu prefiro fazer. Eu prefiro ir atrás de quem sabe fazer. Fomos a empresa VAP, empresa de lavação a jato, muito conhecida no Brasil inteiro, empresa VAP. E nós entramos em contato, eles foram muito receptivos e nós propusemos a ideia de eles virem com o know-how deles, com a equipe deles, com o pessoal deles, para a União da Vitória e fazer o serviço de lavação do Cristo. Então, aí, início de dezembro, as pessoas vão ver a empresa VAP, além de estar vendendo a União da Vitória para todo o Brasil, mostrando o nosso segundo maior Cristo do Brasil, que é uma outra situação que a gente, muitas vezes, não fala, não divulga. Esses dias atrás, uma pessoa muito próxima a mim falou, é mesmo o segundo maior Cristo do Brasil? Eu falei, é mesmo. É por isso que a gente tem que se orgulhar e dizer que as nossas coisas são boas, são bonitas. E a empresa VAP vem para a União da Vitória, vai fazer o serviço gratuitamente e divulgando ainda a nossa cidade, divulgando a nossa gente, divulgando o nosso povo, divulgando as nossas belezas, que o Cristo realmente, quem vai lá em cima, porque muita gente em União da Vitória nunca nem foi lá em cima, né? E tem uma vista fantástica, a estátua realmente merece uma atenção especial e é isso que nós, no momento certo, a gente tenta fazer. A gente não tem como fazer as coisas hoje, agora, nesse momento. Embora eu friso, a sociedade é ansiosa, eu sou ansioso, você é ansioso. Eu sou bastante. E a gente quer as coisas para ontem, para hoje, para agora. Não é assim que funciona o serviço público, mas eu tenho certeza que a gente, com todas as barreiras, não dificuldades, com os desafios, que eu não uso a palavra dificuldade, porque eu escuto muito gestor público reclamando da dificuldade. Você está reclamando, não deveria ter aceitado esse desafio, como eu estou falando. E eu acho que se a gente faz as coisas com motivação, pré-disposto, focado, com equipe de qualidade, sem politicagem, eu gosto muito de crítica. Realmente, eu gosto muito de crítica e encaro crítica como feedback. Feedback no meio empresarial, no setor privado, é retorno de uma crítica que você acaba melhorando logo em seguida. As críticas, elas são muito bem-vindas. Mas é importante também que todo mundo levante, venha trabalhar, faça a sua parte, porque a sociedade, como eu falo, é feita de cada um. Todo mundo tem que se mobilizar, senão a sociedade não anda. Tem que ser um grande bloco unido, andando para frente. Se eu discordo de você, vamos debater e chegar no entendimento. Mas se todo mundo fizer uma roda e puxar para um lado, não vamos para lugar nenhum. Eu acho que é um momento realmente diferenciado para a cidade de Nova Vitória. Como você falou, ela vem sim se destacando muito no cenário estadual e nacional. É uma das cidades realmente mais importantes do Estado. Politicamente, estamos muito fortes e eu acho que a minha motivação, eu garanto, e eu trabalho para você, contratadinho, até 31 de dezembro de 2020. Sou realmente empregado. Fui contratado pela população União da Vitória. Tenho essa obrigação de dar o meu melhor. Estou tentando, todo dia que eu levanto, de manhã, levanto cheio de garra e energia para fazer o melhor por você. Olha que legal. Já me respondeu a terceira pergunta, que eu ia perguntar politicamente. Ele já falou que 31 de dezembro de 2020. Olha, que não demore mais 12 anos para você voltar ao nosso espaço aqui. Quero te parabenizar aqui pela escolha, 59% dessa pesquisa da Angulo. E agradecer a sua presença aqui ilustrando o meu espaço cultural. Obrigado, Santiago. Eu que agradeço. Parabéns, Marcelo. É importante programas como o teu que levam a cara da sociedade, o rosto de União da Vitória para dentro da casa das pessoas. Televisão é o veículo mais ágil, mais rápido que existe. Nós temos internet, nós temos as redes sociais, mas a TV realmente tem um alcance fantástico. E União da Vitória merece ter uma TV municipal que mostre a nossa gente, a nossa cultura, as nossas tradições, porque se nós não fizermos, pouca gente faz. Então agradeço, parabéns e sucesso hoje e sempre. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.